O Marcelo reclama da rua esburacada na entrada do Alto do Parque aqui na capital. Vamos conferir. A situação aqui da entrada do Alto do Parque. Olha como que está de buraco. Pelo amor de Deus, alguém socorre nós aqui, ó. Alto do Parque, Novo Parque, Pauliceia, tudo que tem acesso aqui, ó. Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informa que irá agendar uma ação de manutenção viária no bairro ainda esta semana. Ressalta ainda que a Secretaria de Obras Públicas trabalha no aumento de número de equipes de tapa-buraco, visando diminuir o tempo de resposta para esse tipo de demanda. A Prefeitura reforça que o cidadão pode solicitar o recebimento do trabalho pelo telefone 65 3313 3051. A Prefeitura de Cuiabá informa que irá agendar uma ação de manutenção viária no bairro. A Prefeitura de Cuiabá informa que irá agendar uma ação de manutenção viária no bairro. A Prefeitura de Cuiabá informa que irá agendar uma ação de manutenção viária no bairro.